Muito bem, meus amigos, nós vamos conversar agora novamente com o Tenente Linha Dura, Secretário de Segurança Pública de Varjota, a respeito ainda do caso do falecimento, do óbito do jovem Rafael, que a gente lamenta profundamente. E aqui o nosso compromisso sempre é com a verdade, em busca da informação mais correta possível. Por isso a gente volta a falar sobre o caso. Tenente Linha Dura, mais cedo o senhor falava que estava tudo indicando que seria realmente um homicídio e que possivelmente o suspeito ficaria detido, ficaria preso, mas a polícia se viu apurando lá melhor a situação. Não foi bem assim não, Tenente? Boa noite, meu irmão. Bom nome de Roberto Lira, voltando aí, esse caso da morte do Rafael, que é muita conversa, quando eu falo aqui, né, de conversa assim desencontrada, na certeza se realmente, se foi uma queda de morto ou se ele foi morto com a paulada, a paulada, né, ou seja, né, uma pancada que ele possa ter sofrido na cabeça e ter vindo exatamente a óbito, ter vindo a morte lá no local. Mas o que é que acontece? Então, aí tem a questão da perícia, tem todo o trabalho da polícia judiciária, né, quando eu falo exatamente a questão da perícia, de ver exatamente a situação da lesão, do sofrido, né, dele ter levado esta pancada e dizer se realmente foi uma queda de morto. Agora, tem como exatamente ver a situação. Agora, aqui é a questão do suspeito, que não tinha como ser outra pessoa exatamente aí que está na situação como suspeito, porque é quem estava com a vítima. É quem estava com a vítima, é quem desde cedo, é quem estava pilotando a moto da vítima. Agora, aqui tem essa questão, por ele estar pilotando a moto, né, exatamente, dele estar na garupa, que ele possa ter aí, ter caído, mas em uma situação como muitos, né, estão falando exatamente assim da questão da morte dele, e na hora que foi exatamente acionado, quando eu mandei o policiamento, toda essa situação, tanto que o seu corpo não teve como prestar o seu corpo, que até mesmo ele já estava em óbito, né, naquele momento ali, no sentido, agora, o que que acontece? O Roberto Leirão é o seguinte, da situação, o que pode dizer, é dessa, um acusado aí, ter pegado essa moto, ter deixado essa moto no local, que até mesmo outra pessoa podia ter levado essa moto dele, no local onde a moto foi deixada, o celular da vítima foi encontrado exatamente na residência dele, quando o policiamento me passou, né, o, o, me passou que exatamente o celular da vítima foi encontrado na casa dele, e tudo isso aí, e por que é que o acusado não procurou aí, ter ficado no local, ter pedido o socorro, que com certeza estava tudo esclarecido, estava mais, assim, né, estava esclarecido toda a situação, então, aí, foi levado para a polícia civil, então, foi feito, ou seja, né, ter sido ouvido, onde ele pegou, disse que ele teria caído da moto, então, está em liberdade, certo? Ele foi ouvido, mas está em liberdade, até por conta, né, de, de, de tudo aí, a questão da perícia e tudo, de chegar, até mesmo, a, a, a verdade, né, da situação, se ele realmente soubesse a lesão, por conta da queda de moto, ou se foi, aí, uma pancada, né, dele ter levado aí na cabeça e tudo, e teve na ópia, mas tudo isso aí, tá certo? então, quero esclarecer essa situação, porque muita conversa, é, e aí, as pessoas me ligando, perguntando, mas aí, a situação é essa, porque, até mesmo, dos vídeos aí, que foi mostrado, como está sendo mostrado aí, da questão ali, tem somente ele conduzindo ele, tem somente ele junto, né, ali não está mostrando exatamente, da onde ele, ou seja, que ele possa ter, que ele tenha caído da moto ou não, agora, porque, o que está aí pegando, é exatamente, dele ter pegado a moto da vítima, e o celular dele, não ter procurado a polícia, não procurou, aí, o socorro diante do hospital, não procurou prestar socorro, aí é o que, exatamente, e o que a família, o que intriga, realmente, é essa, toda a situação, Ok, com certeza, então, está aí, até tomamos conhecimento, que tem, tem um, um boato, que ele teria, entrado em contato, para pedir, é, socorro, de ambulância, e tal, mas isso aí, tudo vai ser averiguado, né, tenente, por enquanto, a gente, é, vai deixar, na dúvida, até que saia o resultado, da perícia, o resultado final da perícia, né, tenente, vamos, ficar, aí, na expectativa, aguardando esse resultado, positivo, isso mesmo, porque, até mesmo, assim, da gente, é, o momento, né, como foi contado, e tudo, então, todo mundo, ele estava achando, que teria, né, exatamente, pelo modo, ou seja, né, pelos vídeos, e, da situação, dele estar com ele, deve ter, é, tanto que, ele fala mais, eu não vou aqui citar nome, mas, a pessoa que pegou, me ligou, disse que ali, não tinha sido, queda de moto não, que ele teria sido morto, deve ter sido, deve ter sido, é, 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 ter sofrido ali, pancada, ter sofrido ali, um espancamento, e, o que foi passado, para mim, eu não vou aqui citar nome, até questão também, para não, é, até mesmo deixar, essa investigação aí, também, como também a perícia, mas, que, é, ambulância foi solicitada, exatamente, e foi aonde, é, é, ficaram realmente, sem entender aí, não tinha como dizer, se era a queda de moto, porque chegou lá, e tudo, quando a ambulância foi, tudo, o atendimento, exatamente, para o hospital nosso, aqui local, da, da Vajota, e daí, quando eu entrei em contato, com o hospital, então, pronto, tudo isso aí, aí, quando foi acionada, a perícia, o Rabecão, com conta dele, que está em óbito, tá entendendo, e não tinha mais como, fazer mais nada, agora, é, é, esperar realmente, toda a situação, mas, se foi, realmente, mas, ele também, ele errou, ele errou, porque ele poderia ter ficado no local, ele poderia ter esperado, exatamente, o atendimento, se ele pegou, ligou, ele poderia ter feito isso, ele poderia ter, aí tinha ficado mais clarecido, então, ficou aí, esse ponto de interrogação, para muita gente, entender o porquê, que ele pegou, deixou, levou essa moto, para deixar lá no mato, já que ele conhecia a vítima, que ele tinha amizado com a vítima, e tudo, já que estava com ele, se ele nunca, também, respondeu nada, e com uma vítima, principalmente, por que ele não procurou a família, não procurou deixar essa moto, exatamente, o familiar, de ter comunicado, se tem algum problema mental, alguma coisa, eu não sei, não posso provar isso, mas, o certo, era ele ter feito isso, com o cidadão, se nunca respondeu nada, e se estava com ele, sabendo ele, que, tudo isso aí, ia chegar até ele, porque ele estava com a vítima, como foi visto aí, por muita gente, e principalmente, as câmeras, ele mostrando, você entendeu? Então, esclarecer e dizer, o que ele poderia, ele poderia ter feito, tinha ficado, tudo isso aí, até bem na família, entender, exatamente, dele estar aí na madrugada, dele estar com ele, e tudo, mas teria sido, para ele, na situação, de tirar essa coisa, que muita gente, está dizendo, não foi acidente, ele foi morto, não sei o que, ele é o suspeito, ele é isso, ele é aquilo, e aí, teria tirado todas as dúvidas, até mesmo, de ter esclarecido melhor, ter ficado, não ter tirado a moto dele, ter levado lá, para o estado de tomado, deixou lá, que o policiamento, encontrasse a moto, o celular da vítima, lá, e foi encontrado, na casa dele, como foi passado para mim, tudo isso aí, e outra coisa, Roberto, eu não vou responder nada não, deixo aqui, bem claro, aqui uma coisa, com todo respeito, diante, tanto da família, da vítima, ou seja, tanto da família, do cara que está sendo acusado, que não tem nada contra a família, não tem culpa de nada, mas também, como também da vítima, mas dizer aqui o seguinte, aí a questão, além da obrigação, a vítima, não estou aqui, acusando, nem dizendo, dele ter, rapaz não, mas eu falo o seguinte, ele aqui, é da família, é da família, da minha sogra, tá entendendo, é da família, da minha sogra, então, eu tenho mais, por obrigação também, de me aprofundar, mais ainda, na situação, independente, que poderia ser qualquer outro, mas aqui, eu quero deixar bem claro, e daí, da gente mostrar, esclarecer, realmente, a verdade, pois se não for ele, mas agora, eu tenho o seguinte, mas pelo que ele fez, ele não fez nada certo, entendo, mesmo aqui, se ele, é, por que, por que que ele pegou, exatamente, aí pronto, aí deixou exatamente entender, que ali poderia, realmente, ter sido bem, que aí, está para ser, realmente, a perícia, está para mostrar, se realmente foi queda de moto, mas a verdade é essa, ok, tenente, ok, tenente, eu creio que está esclarecido, né, mostrando, mostrando, todos os, os ângulos, né, todas as informações, e, o que a gente pede, né, que as pessoas tenham calma, que aguarde o trabalho das autoridades, dos órgãos competentes, que com certeza vai ser, tudo esclarecido, né, tenente, fique à vontade, meu irmão, para as considerações finais. Pois não, Alberto, com certeza, que eu não estou aqui, não tenho interesse nenhum, de incriminar ninguém, a justiça, não tem que ser feita, dentro da lei, que a justiça seja feita, né, e digo aqui também, para a família da vítima, assim, sabe, minhas condolências, tudo, estive lá agora, no septamento, o septamento vai ser amanhã, pela manhã. É, no velório, né, tenente, você quer dizer, você esteve no velório, entendi. O senhor esteve no velório, você quis dizer que esteve no velório, né? Exatamente, ou seja, no velório, estive lá e tudo, conversando, então assim, e o septamento dele será amanhã, amanhã pela manhã, né, na hora de, às sete horas da manhã, até mesmo pelo, pelo tempo, né, então, a família aí, exatamente aí, de, de, vai ser septado nesse horário, mas que o velório está acontecendo na casa mesmo dos seus familiares, dos pais deles. Na rua do Balneário, né, Temente? Rua do Balneário aqui no centro. Muita, muita gente, né, pessoas que conhecem toda a família, é uma pessoa querida, trabalhador, é como eu estou falando, não tem nada contra aqui a família, exatamente a pessoa qual estava com ele, mas aqui tem o seguinte, tem que ser esclarecido, então, é, para deixar aqui entendido, está aí para ser investigado, está aí para ser feita toda a questão da perícia, mas de dizer o seguinte, é que ficou realmente aquele ponto de interrogação bem grande, diante da situação como foi encontrada exatamente a moto, e o celular dele na casa da, aí da pessoa, né, qual estava com ele. Isso mesmo, Tenente. Ok, meu irmão, muito obrigado. Muito obrigado, Tenente, pelos esclarecimentos. E até a próxima. Fique à vontade. A gente está sempre à disposição, é, o que o nosso trabalho, tanto da imprensa, como, estamos aqui, um trabalho imparcial, um trabalho tudo em prol do bem, não tem como a gente aqui prever, o que vai acontecer, mas dizer o seguinte, pois que os fatos, é, sejam esclarecidos, de forma, é, de uma forma, vamos dizer o seguinte, é, dentro da verdade, dentro da verdade, e aí, agora, que, tá aí, pra ser tudo, né, tá ainda, né, com, esses, a questão ainda está em andamento, pra ter mesmo a prova, se foi da queda, ou se foi alguma pancada, que ele possa ter sofrido, aí, por conta da pessoa, qual, tá sendo aí acusado, tá certo? Deixo aqui bem claro, e daqui, fechando a minha participação, com vocês, estou sempre à disposição, o meu número, exatamente, 9, 9, 58, 20, 23, Digo mais uma vez, quando eu recebi a ligação, era 3 horas e 25 minutos, quero aqui agradecer a vocês, estou aqui pra servir o nosso povo, não tenho hora pra me atender a ligação, posso tá, vindo em descanso, eu posso tá ali, ouvir aqui o telefone, eu vou atender, que seja, de manhã, que seja à noite, que seja de madrugada, qualquer hora, mas estou aqui, exatamente, pra atender, um trabalho, que é como eu falo, é imparcial, vem pra o sempre do bem, e que o mal, aqueles que andam aí no caminho errado, tá aí a justiça, tá aí, a lei pra ser feita, é, que a justiça seja feita dentro da lei, a realidade é essa, mas estou aqui exatamente, pra somar junto, exatamente, quando eu falo do bem, prestando aqui a nossa sociedade, esse é o nosso dever, de servir, proteger, e pedir na proteção divina, que é essa que não falha, né, tenho certeza disso, então aqui, é, a família, né, a, muito sentida, lógico, demais, perder uma pessoa, perder uma pessoa de bem, uma pessoa que nunca respondeu nada, também da outra parte, né, quando eu falo aqui, tenho que falar, não tenho também nada, porque eu tomei conhecimento, nada, de nada, independente da vida, cada um que tem a sua vida pessoal, sua vida, né, de levar e tudo, da, do jeito que gosta, mas o, a verdade é essa, então não estou aqui, pra dizer, disse, não, a justiça, tá aí pra ser feita dentro da lei, tá bom, pedindo mais um abraço, estou sempre à disposição da imprensa, e aqui, que Deus abençoe a todos, que nós tenhamos aí, uma noite, um domingo aí, abençoado, que seja assim, né, na vontade de Deus. Amém, Tenente, muito obrigado mais uma vez, pela sua participação, e aqui estamos nesse compromisso, né, com a verdade, de trazer as informações, muitas vezes, os fatos vão acontecendo, vão tendo desdobramentos, e a gente vai, tentando aqui, atualizar, né, com as informações que se tem até o momento, as informações que se tem agora, são umas, né, quando for concluído o trabalho da perícia, né, vamos ter, aí, mais informações, e a gente tentará, atualizar, a população, tenho certeza que o Tenente, tomando conhecimento do trabalho, do resultado da perícia, aí, não é, o Tenente, faz questão de nos informar, e eu já peço aqui, antecipadamente, para ele, assim que tiver conhecimento, do resultado da perícia, né, nos repassar a informação, para a gente repassar, para a nossa população, não é isso, Tenente? Agora, eu faço questão, eu vou, aonde, procurar exatamente, o que for, para, é, passar logo essa situação, entendeu? E, e é o que a família quer, a família quer a verdade, que não tem como trazer mais a vida, do Rafael de volta, exatamente da vítima, não tem como trazer de volta, mas que a justiça seja feita, dentro da lei, e que a verdade seja dita, se foi, lesão, sofrida, por conta da queda, dele ter caído, porque, viu aí, os vídeos, exatamente, como ele estava na garota da moto, e aí, a pessoa acusada, pilotando a moto, tá certo? Então, é isso, e aí, o que ficou exatamente, tudo isso aí, foi o morto superante, da moto ser encontrada no local, o celular da vítima lá, com ele, em casa, né, com o policiamento, me passou, tudo isso aí, foi essa questão, você está entendendo? Isso mesmo. e vamos aguardar exatamente a perícia aí, para dizer se a lesão dele, sofrida, que levou aí, exatamente a morte dele, ok, valeu, tenente, isso mesmo, muito obrigado, e está aí, portanto, vamos aguardar, meus amigos, nós aqui no encerramento, mais uma vez, agradecemos ao tenente, ele foi a primeira pessoa, né, que foi acionada, que atendeu a essa ocorrência, pelas informações que obtivemos, e, né, através do seu contato, que ele sempre deixa aqui com a gente, né, o pessoal já tinha entrado em contato com a, tentado em contato com a polícia militar, não conseguiu, já ligaram para o tenente, e aí, já conseguiram, e a ocorrência foi atendida, e vamos aguardar, temos o apoio cultural do restaurante Pousada Santana Gril, o melhor self-service para o almoço e jantar em Vajoto, WhatsApp 99710704, Ótica Veneza, com o exame de vista gratuito, você marcou a agenda, o horário pelo WhatsApp 99780661, Mercadinho Barateiro, com vários produtos, barato todo dia, e nos finais de semana, o barato fica mais barato no barateiro, por trás da Igreja Matriz, no centro de Vajota, online, telecom, se você não tem internet em sua casa, ou em seu trabalho, ou a sua internet não está legal, você entra em contato com a online, através do celular e WhatsApp, 0800 088 1111, lojas Hiper, Eletro e Lá, em Vajota, Guaraciaba e Croatá. Valeu, acione a nossa reportagem, nosso WhatsApp 993799537, prefixo 88, Roberto Lira, nas redes sociais. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço.